E aí galera, Alexandre Labs aqui, trazendo para vocês mais um vídeo no canal sobre Elden Ring, essa maravilha, essa delícia de jogo que vai ser lançado em janeiro de 2022. Imagino que muitos de vocês estão ansiosos para colocar as mãos no game, mas enquanto esse dia não chega, cabe a nós observarmos, analisarmos e debatermos sobre as informações já disponíveis. O Miyazaki concedeu várias entrevistas nesse período, desde que foi mostrado um novo trailer ali na Summer Gamer Fest. Eu já trouxe para vocês alguns vídeos discutindo e trazendo alguns detalhes, se vocês não viram, vale a pena dar uma olhada. E bem, hoje eu queria falar com vocês sobre uma entrevista concedida ao site Igromania. Lá ele respondeu algumas perguntas bem legais, o Miyazaki especificamente. Inclusive ele fala um pouquinho sobre essa questão de Elden Ring é apenas um novo Dark Souls, ele poderia ser o Dark Souls 4 com um nome diferente. Fala inclusive de uma das minhas franquias favoritas, Breath of the Wild, meus amigos, é isso mesmo. Então eu vou trazer mais detalhes aí revelados nessa entrevista para a gente debater, saber também a opinião de vocês, ok? Espero que vocês gostem. Lembra aí, redes sociais do canal na descrição, se quiser acompanhar nossas lives, rola na Twitch, LapsTV, se quiser acompanhar meus demais canais no YouTube, link na descrição também. Então bora lá meus amigos, que o assunto hoje é maneiraço. Pois bem, vocês já viram o trailer, a revelação, já sabem alguns detalhes. Elden Ring será o maior jogo da From Software, vai levar o universo, toda essa abordagem que a gente já viu de Dark Souls agora com elementos diferentes para uma temática, para um universo aberto, com a participação do George R.R. Martin, que trabalhou na base do game, criando mitos, dando embasamento para personagens e NPCs e ajudando um pouco a enriquecer a lore, criando a base desse universo, no mesmo estilo aí das Crônicas do Fogo, querendo ou não, inspiração também de Senhor dos Anéis, que não tem como, maior referência quando se fala em mundos medievais. E bem, meus amigos, são muitas perguntas, muitas curiosidades agora de como a From Software vai abordar uma temática de mundo aberto, já que a gente tem visto por aí muitos mundos abertos, genéricos, cansativos e, sei lá, né, cheio de linguiça, basicamente. Mas vamos por partes, tá? Nessa entrevista eles começaram falando sobre o... falaram sobre o enredo do jogo, falaram sobre a movimentação, cavalos, falaram também sobre o modo multijogador, sobre o mundo aberto e por aí vai, ok? Agora, falando um pouquinho sobre a narrativa em si, ele diz o seguinte, a narrativa de Elden Ring está mais próxima de Dark Souls. A história será fragmentada, o jogador terá que explorar o mundo, coletando peças espalhadas de conhecimento a fim de compará-las e interpretá-las posteriormente. Diferente do século, né? Porque ele perguntou, olha, vai ser que nem o século, que tem algumas cutscenes, tem alguns diálogos que deixam tudo mais claro, ou vai ser igual Dark Souls, que você vai coletando fragmentos ou interpretando? Então, a gente sabe que vai ser estilo Dark Souls mesmo, tá? explorar o universo, coletar fragmentos, depois ler tudo isso e tentar entender o que aconteceu naquele universo. E ele diz ainda, este é um elemento importante do jogo, descobrir um mundo gradualmente e entendê-lo. Dito isso, certamente queremos alavancar os pontos fortes da narrativa de século em Elden Ring. Como você disse, é mais simples. Diálogos e cutscenes, na minha opinião, são uma boa forma de apresentar a trama ao jogador, para interessá-lo. Em Elden Ring, é especialmente importante entender os personagens e seus motivos, pois a história, de fato, tem vários protagonistas, além do seu herói, que faz o papel de uma janela para o mundo do jogo. Muitos outros personagens com motivações próprias estão envolvidas no cenário. Eles avetarão como você entende e os interpreta. Ok? E o mundo do jogo, pessoal, é muito interessante também, né? Basicamente, de forma resumida, né? Um anel para governar a todos, né? O Elden Ring, chamado aí pelo Miyazaki. E, basicamente, ele vai contar a história, né? De um reino que agora está em declínio, né? Era um reino enorme que agora está em declínio. De acordo com a pré-história daquele universo, o mundo do jogo era governado pela eterna rainha Marika, a dona do cobiçado anel do Elden. No entanto, o poderoso artefato se dividiu em muitos fragmentos que foram levados pelos semideuses a prole de Marika, que recebeu uma força e desejo de poder sem precedentes. No caso, esses semideuses, né? Foi assim que o conflito começou e que não terminou até hoje. Além disso, vários exilados que deixaram o estado abençoado retornam à sua terra natal para coletar o anel e se tornarem seus novos governantes, tá? Lembrando que nós seremos um desses exilados. A gente foi expulso ali de Lands Between, né? As terras do meio, basicamente, que vai ser ali o mapa central do jogo, né? Nós vamos ser um desses exilados que perdemos a luz. O nosso personagem perdeu a sua luz, né? Alguns personagens são abençoados com essa luz dourada da árvore, que é aquela árvore dourada que a gente viu no trailer. Nós perdemos essa bênção, nós seremos um personagem que foi exilado, mas, quando o anel se quebra e o universo entra em declínio, agora os exilados são chamados e podem, né? Podem lutar por isso, tentar agrupar esses fragmentos e se tornarem aqui governantes dessa terra, agora meio que sem lei, digamos assim, né? Então, mais ou menos, esse aí vai ser o enredo, tá? Bem, bem uma inspiração mesmo, Crônicas do Fogo, né? Guerra dos Tronos, de certa forma, sempre tem uma disputa, né? Por poder e tudo mais, nesse tipo de universo, e aqui não seria muito diferente, tá? Agora, uma pergunta que não quer escalar sobre a comparação com Dark Souls 4, né? Eles até perguntaram, olha, Elden Ring claramente tem muito em comum com a série Dark Souls, por que não poderia ser chamado de Dark Souls 4? Abre aspas, o Miyazaki respondeu, queríamos que Elden Ring fosse o culminar do nosso amor pelos jogos, e em particular pela fantasia sombria, o gênero RPG de ação. O cenário de Dark Souls teria nos limitado a restrições desnecessárias em termos de enredo, jogabilidade, design de inimigo. ou seja, ele ficaria muito restrito àquela história ali, né? Para tudo se encaixar naquele universo, até já ficaria estranho chamar o George R. R. Martin para escrever algo sobre um universo que já existe. Aqui não, ele vai dar um embasamento para um universo novo, né? Uma história nova, personagens novos, algo que pode se expandir aí para o futuro. Então, seriam realmente limitações, né? Jogabilidade teria que ser meio que limitada também, é o que já foi inventado, não poderia inovar demais, né? Mudar completamente vários conceitos. Então, é meio que por isso que Elden Ring não vai ser um Dark Souls 4. Ele está largando essas amarras para se expandir e criar novos conceitos, né? Continua aqui. Além disso, quando se trata de construir um mundo e um universo, extraímos tudo o que foi possível já do tema de Dark Souls, né? Acender uma chama. Basicamente, eu decidi tentar algo novo, um novo mundo, novos temas, novas... nova jogabilidade, e por aí vai. Então, por isso, Elden Ring não é um novo Dark Souls, mas sim uma nova franquia, um novo jogo, que é claro, tem ali as suas referências, né? Tem muitos elementos, Souls, mas é um jogo novo. Depois, ele foi questionado também, né? Sobre algum... sobre a movimentação no universo. A gente vai usar os cavalos, né? Os cavalos são, talvez, a inovação mais notável no jogo em comparação com Dark Souls. Qual é o seu papel nesse universo? Miyazaki respondeu o seguinte. Um cavalo, antes de mais nada, é necessário para se mover livre e confortavelmente pelo mundo. Seu grande salto, né? Que vocês viram no trailer, que o cavalo meio que tem áreas que ele quase que voa, né? Basicamente, ele chamou isso de grande salto. Permite escalar pedras enormes instantaneamente. Você também pode cruzar rapidamente terrenos perigosos e apenas utilizá-los, né? Para passar correndo. Basicamente, a ideia é essa, né? Quase todo mundo aberto sempre vai ter o seu meio de locomoção. Não tem jeito. É um universo gigantesco, né? Seja a moto lá do Days Gone, sejam cavalos aí no Assassin's Creed, né? No Zelda, a gente também tem os cavalos. No Monster Hunter, a gente tem um cachorrinho agora, por exemplo. E aqui faz muito sentido os cavalos e, é claro, né? Vamos ver como isso vai funcionar aí no universo do Elden Ring. O trailer mostrava lutas de cavalos. Como eles serão diferentes das usuais? Ele respondeu, em primeiro lugar, o cavalo ainda se destina a, basicamente, equitação. nas batalhas os jogadores provavelmente vão querer desmontar, descer do cavalo, né? Então, você pode lutar em cima do cavalo, mas o cavalo nesse universo aparentemente vai ser mais utilizado mesmo para transporte. Mas, em algumas situações, você terá que lutar a cavalo ou até mesmo evitar uma situação de risco. deixaremos que os jogadores escolham como usar a montaria. Embora a cavalgada não esteja disponível em alguns locais onde se puder subir a cavalo, tudo está nas suas mãos e na sua escolha, basicamente. Uma coisa aqui, também, que ele falou, pessoal, sobre o multijogador, tá? Jogar com seus amigos e tudo mais. Ele perguntou, foi perguntado, né? Questionado se você poderia convocar os seus jogadores para ajudar nos chefes e tudo mais. E como funcionaria isso no mundo aberto? Ele respondeu que a convocação de fantasma não estará disponível em todos os lugares, mas nem tudo estará limitado a alguns chefes. Vocês podem explorar o mundo aberto juntos. Também, haverá assistentes offline para quem não tem acesso à internet. Provavelmente, serão aqueles fantasmas que a gente viu no trailer sendo invocados, né? Quando você não tem amigos, talvez você tenha a opção de invocar alguns assistentes offline. Talvez funcione até como os pawns lá, para quem já jogou o Dragon's Dogma, né? Talvez seja algo similar. Os espíritos dos inimigos que você derrotou. Novamente, eles não estão disponíveis em todos os locais. Não existe um outro elemento de personalização dos personagens. Você pode escolher aliados como feitiços ou itens mágicos. Eles se tornaram parte da sua construção. Acho que isso aqui não é tão novidade, né? Os jogos já têm essa opção aí de você invocar algum NPC para te ajudar e tudo mais, né? Só que, da forma que ele falou, né? Ele falou um pouquinho mais sobre isso. Ele disse que o esquema é praticamente o mesmo. Que você, depois de derrotar um chefe, os seus amigos meio que vão embora, né? É verdade que não chamaríamos isso de limitação, mas sim uma forma de deixar os jogadores relaxarem. Ou seja, eu pensei que não é o The Ring, a exploração seria mais livre, que a gente poderia ficar andando com nossos amigos, explorar à vontade, né? Matou o chefe, continuaria juntos, mas aparentemente não. Você invoca, explora o mundo aberto, daquela área específica, eu acredito, né? E aí quando chega no chefe, se a gente matar o chefe, meio que os jogadores vão embora e você tem que invocá-los novamente, tá? Então, não vai ser, não vai ter a liberdade que eu imaginei que teria, né? De você começar lá desde o início do jogo até o final do jogo, poder jogar junto com seus amigos, não. Aparentemente ainda será similar também a Dark Souls, tá? E ele falou que basicamente vai facilitar esse processo, né? Que antes pra você invocar seus amigos, outros players pra jogar, você acabava tendo que usar itens raros, né? E aqui eles estão trabalhando pra que isso seja mais fácil, que você possa ter uma liberdade maior. Quem quiser jogar mais multiplayer consiga jogar facilmente, sem dependência grande de itens e coisas do tipo, tá? Falaram também sobre a questão do PVP, que é algo que as pessoas gostam muito, foi confirmado, vai ter invasões de PVP opcionais, né? Ao longo dos desenvolvimentos, estão tentando tornar esse aspecto menos incômodo possível para ambos os jogadores. Basicamente, acredito que pra deixar mais acessível de certa forma, né? Talvez você não perca todos os seus itens, não sei. Porque tem gente que simplesmente prefere jogar offline pra não ser incomodado, né? De ser invadido, quem sabe eles não conseguem achar um meio termo aí que seja divertido também ser invadido mesmo por jogadores experientes, né? Vamos ver como é que vai funcionar, mas basicamente ele disse que quer tirar um incômodo para ambos os jogadores aí. Tanto quem tá invadindo pra quanto quem quer invadir, né? E enfim, resta aguardar pra ver como de fato vão inovar nessa questão, tá? Sobre o mundo aberto, ele foi questionado se basicamente seria parecido com Shadow of the Colossus ou se seria cheio de pontos de interrogações como The Witcher, por exemplo, né? Coisa que eu particularmente não gosto nos mundos abertos atuais que é simplesmente ficar limpando interrogações, né? Ele disse o seguinte olha, é difícil de dizer, né? Onde ele está? Entre Shadow of the Colossus ou The Witcher? Mas o mundo aberto é o The Ring definitivamente não será um campo vazio pra passeios a cavalo do ponto A mais B que bom, né? Não é indireto aí pra Assassin's Creed, né? queríamos que ele tivesse caráter pra que você encontre coisas interessantes perigos encontros memoráveis o mapa não é preenchido com pontos de interrogação que distraem a atenção os jogadores terão que colocar marcadores para marcar pontos de interesse e ir visitar isso me lembra muito Zelda Breath of the Wild né? por exemplo subimos mais alto vimos alguns lugares perceptíveis e anotamos que você quer ir lá e descobrir que tipo de história se desenrola ali queremos que os jogadores construam suas próprias histórias nessas terras em The Ring haverá um caminho denominado principal uma rota natural de passagem o jogador descobrirá quase que imediatamente mas também existe oportunidade de sair desse caminho de encontrar e fazer o seu próprio caminho então basicamente ele pode ele vai te sugerir um caminho para que você não fique completamente perdido naquele universo mas aquele caminho não é obrigatório você tem a liberdade o jogo foi construído de forma que você consiga fazer o seu próprio caminho que é uma mecânica também do Zelda Breath of the Wild que nessa geração foi o único jogo que fez isso com perfeição você jogar da forma que você quiser se quiser já enfrentar o boss final de início você pode né? e ele foi até questionado ah isso me soa como Breath of the Wild no entanto um problema com as recompensas eu acho explorar o mundo era divertido mas não teve nada muito sensato encontrado nele que recompensa Elden Ring vai oferecer por explorar o mundo? aí o Miyazaki responde né? olha muitos equipamentos estão escondidos ao redor do mundo armas armaduras feitiços habilidades espíritos pré-invocação ingredientes de elaboração portanto haverá recompensas para os jogadores exploradores mas também observaria que os encontros com personagens da trama são em si uma recompensa porque graças a eles você consegue conhecer melhor o mundo e olhar para lugares já familiares de um ângulo diferente eles adicionam drama a jornada adicionam reviravoltas a narrativa permitem a história de herói influenciam os finais e bem já que você se lembrou de Breath of the Wild pessoalmente eu fui até o fim com grande prazer minha recompensa foi uma sensação de satisfação em todo o processo mas nossa abordagem ainda é um pouco diferente colocamos grande ênfase no desenvolvimento e personalização do personagem ou seja ele gosta do estilo Breath of the Wild com certeza tem inspiração aqui também no Breath of the Wild de meus amigos e é aquilo no Breath of the Wild você pega 900 coroques e você ganha um cocôzão de coroques gigante então é basicamente isso que ele respondeu o que a Nintendo queria passar você tem que ter o prazer a satisfação no processo e não o resultado final apenas basicamente aí ele encerra a sua entrevista muitos detalhes muito bacana pessoal e a gente encerra aqui também o nosso vídeo é o The Ring que chega no dia 21 de janeiro de 2022 para PC PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X e S tá meus amigos então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de avaliar deixar aí aquele likezão um comentário aí também dos pontos que você mais gostou dessa entrevista o que mais te chamou atenção que eu gostaria muito de saber você vai estar ajudando também esse vídeo a ser entregue pelo YouTube para mais pessoas então é isso meus amigos eu vou ficando por aqui espero ver vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui valeu valeu valeu